Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Para você que não me conhece, eu sou a Fátia Fiscal E para já vou logo te convidar para se inscrever, ativar o sininho das notificações Para ficar já a par dos próximos vídeos de sujentar a família Fátia Fiscal Então por favor, meu bem, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe, ok? Bem, no vídeo de hoje eu vou fazer uma tag O que tem na minha bolsa? Pois é, e quem vai ser? E qual vai ser? Esta mochila, né? Vai ser esta mochila que custou a minha cara Que foi tão cara, vocês nem imaginam Ai, sonhando, brincadeira, é uma pirata, não se assustem, né? O que seria dos pobretões sem a pirataria? É uma buce pirata, mas eu gosto dela assim mesmo Que foi um presente da minha irmã Luisa Um beijinho para ela Então, o que tem na minha mochila? Esta mochila é tão linda que eu gosto, que eu amo Minha parceira das saídas Pois é, então, bora lá saber o que tem nela Neste bolso aqui O que será que tem? Bem, aqui eu levo mesmo a minha carteira Minha carteira, lovelita E aqui dentro da minha carteira tem os meus documentos O meu BI Relaxa, não vou mostrar a idade de mulher é secreta E uma nota de 20 meticais esquecida aqui Olha só isso Ah Um tesouro escondido na minha carteira Graças a vocês, obrigada Tá Minha carteira lovelita neste bolso Depois levo aqui as minhas duas máscaras Mas a minha preferida é esta de capulana Feita de capulana Eu amo ela Amo ela Pois eu levo essas duas máscaras Por falar em máscara Quem ainda não viu o meu vídeo anterior Vou deixar aqui nos cards Como fazer uma máscara caseira Usando a camiseta Se você ainda não viu Vou deixar aqui nos cards Tá bom? Curtam, compartilhem, comentem Ok E tenho aqui também Uma Esferográfica Essa aqui eu uso para fazer os roteiros dos vídeos aqui no canal É uma Bic A minha canetinha A minha esferográfica A caneta Tudo igual E tem aqui este 12-1 Que é um delineador E uma máscara de cílios Aqui tem a parte do delineador Delineador Assim aqui é A parte do delineador E aqui É a parte da máscara de cílios Qual é a marca Qual é a marca? A marca é VC Eu nem sei o que significa VC Mas eu uso muito também agora Para quem não gosta de maquiagem Uso muito E Vamos para o bolso maior O que é que tem neste bolso maior aqui Tem o meu bloco de roteiros daqui Dos vídeos do canal Eu faço aqui Dos meus primeiros vídeos Até este Estão todos aqui os meus roteiros Inclusive deste vídeo Também Está aqui tudo Ai Ai Eu não deixo ele Surgem umas ideias Aí eu caminhando E acabo escrevendo aqui O que é que tem mais aqui Tem este creme Nivea Que eu levo sempre comigo Acho que é a coisa mais cara Que tem aqui nesta mochila Ai Bom, paguei 200 metricais Nivea Também tem estes auriculares Fones de ouvido Que eu não deixo por nada Levo eles sempre comigo Gosto de ouvir música Com o caminho E também eu uso eles Para quando quero ver uns vídeos No Youtube e tal No Whatsapp Status Bom Depois tem aqui Este desodorante Da Nivea Vão achar que eu sou fã da Nivea A Nivea podia me contratar Como embaixadora Né Mas enfim Um dia chego lá E Também tem esta capulana Né Algumas seguidoras brasileiras Não vão entender Por que que eu levo capulana Então deixa eu fazê-las entender Bom Nós aqui em Moçamico Levamos a capulana na mochila Ou na bolsa Para um caso de Vamos supor que eu Fico assim misturada De repente E sujo a minha roupa Vou precisar da capulana Como auxílio É por precaução mesmo Exato E também tem esta Máquina calculadora Essa máquina calculadora Está aqui por acidente Já nem devia estar aqui Nem a minha também Relaxem não Não beita a mão E desprestado Para uns assuntos mais A dona já deve ter visto Aqui no vídeo Neste bolso de trás Guardo as chaves Daqui do quarto As chaves do quarto E esta Quarta unha aqui Que eu comprei Numa loja chinesa No ano passado A única que tenho Desculpem as partes escuras Daí do vídeo O meu celular Deu agora de Não sei Ficar um pouquinho maluco Mas enfim E para terminar Tem este batom aqui Opal Black Opal Que por coincidência É o que eu estou a usar agora Eu gosto muito dele Tem dois Um vermelho E este aqui Bom meus amores O vídeo de hoje Foi este Né Espero que vocês tenham Super 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 amado Me contem aí O que vocês levam No vosso dia a dia Nas vossas bolsas E tal Nas vossas mochilas E não se esqueçam De se inscrever Para você que ainda Não se inscreveu Inscreva-se Ative o sininho Das notificações Para assim não perder Os próximos vídeos Tá bom Compartilhe com a sua mãe Seu pai Seu amigo Namorado Namorada Enfim Todos esses aí Tá bom Beijinhos Portem-se bem E nos vemos No próximo vídeo Bye